Olá, sou Paulo Marcos e no vídeo de hoje vou mostrar a segunda sequência de exercícios que são realizados aqui no estudo. Agradeço a você que curtiu, que comentou o vídeo da semana anterior. Legal? Na aula de hoje vou começar te mostrando a puxar na água. Tem que ver. Ela pode ser realizada de várias maneiras. Você pode fazer a perda cronada ou a perda supenada. Vou fazer a perda supenada. Um apoio, um joelho do chão, puxa. Vou te mostrar agora um exercício de estabilização. Ok? Vamos lá. Posição inicial. Quatro apoios. 90 graus. Coxa com o tronco. Braço com o tom. Conta três segundos. Troca. Três segundos. Troca. O importante é manter o momento inteiro. Para você estabilizar a posição durante três a cinco segundos. Não se desiste pelas variações também. Então vamos repetir mais uma vez. Excelente exercício. Para qualquer um exercício de tronco, de região, de glória. Próximo exercício, o salmão do estético. Também tem várias formas de ser feito. Vou mostrar o outro. Um pé esquerdo ou direito. Não é claro. Postura certinha, não é firme. Força na perna. E postura sempre. Força na perna. Força. Força. Ok? Beleza? Próximo comportamento vai ser baseado no que eu já mostrei. É a parte inicial. Vou pegar o peso. Eu esqueci. Vou pegar um pezinho aqui. Vou mostrar. Essa parte inicial do turquish gerato. É interessante porque ela tem um trabalho de estabilização do diálogo abdominal muito legal. Ok? Vamos lá. Provação inicial. Agora, gira. Você gira em cima do ombro como se você estivesse girando na sua cama. Girando. Sobe o cotovelo. Está bem bem que nem? Olha o peito. Mó. Mó. Beleza? Esse movimento completo. Você fica em pé. E depois você retorna ao chão na posição deitar. Mas isso é assunto para a opção deitar. Vamos fazer o levantamento do perno que é muito parecido com o agachamento. E em outra oportunidade. E em outra oportunidade, você vai descobrir quais são as diferenças. Ok? Vamos lá. Postura certinha. Se o dedo está no chão. A costura certinha. A costa, as costas, tem que estar alinhado. O treinado. E ele. O levantamento do perno. Isso aí. Vamos lá. Próximo ponto de meia. É um trabalho de afinal. Então, na hora também de fortalecimento do giro, utilizando uma arma pré-esclarecida e uma boa mão direita. Postura certinha, não me vejo, não me vejo, você puxa o tom. Ok? Do outro lado, me joga o peso, giro o trono. Vai! Esse é um movimento interessante para o agradecimento de toda a região central do trono, conhecida como o trono. E também, a loja do trono. Beleza? O último movimento é o desenvolvimento com o agachamento. Deixa eu pegar aqui um outro peso, para mostrar para vocês esse exercício. Onde vai combinar o agachamento com o desenvolvimento. Beleza? Vamos lá? A tome firme. Traz o peso no ovo. Agacha, toque e levanta o peso na segunda tendência, fazendo o desenvolvimento. É importante observar que esse giro que é realizado quando você sobe o peso, o símbolo que sobe o peso. Ele trabalha a estruturização do número dentro das cápulas. E isso facilita, favorece muito o fortalecimento dessa região, eliminando muitos problemas de luz. Beleza? Legal? Vou repetir. Mais uma vez. Ok. Bom, esses foram os exercícios da segunda aula que eu vou te mostrar. Espero que você tenha gostado. Semana que vem, mais um vídeo com os exercícios aqui da academia. Valeu? Muito obrigado. Saúde, sucesso e paz. Um abraço. Até semana que vem. Valeu.